Hoje à noite Estou sozinho pensando em você Louco de saudade vou Seguir meu coração Preciso te ver Namorar com você Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver Namorar com você Amor no carro Sentindo todo o seu perfume A lua feito um vagalume Iluminando eu e você Amor no carro Carinho que não é pecado No vidro todo embassado O teu nome escrito outra vez Paro meu carro em frente ao portão Ajeito meu cabelo no retrovisor Buzino duas vezes pra chamar a sua atenção Preciso te ver Namorar com você Amor no carro Sentindo todo o seu perfume A lua feito um vagalume Iluminando eu e você Amor no carro Amor no carro Carinho que não é pecado Carinho que não é pecado No vidro todo embassado O teu nome escrito outra vez Amor no carro Carinho que não é pecado A lua feita um vagalume, iluminando eu e você Amor no carro, carinho que não é pecado Num vidro todo embaçado, o teu nome escrito outra vez O teu nome escrito outra vez Outra vez Eu não sei porquê entre nós a paixão já não rola Acabou, nossa história de amor já não cola O silêncio é quem fala quando a gente se cala O que será que tá faltando, onde tá pegando agora? Eu não sei porquê ficou frio demais nosso lance Não rogou, tá estranho esse nosso romance O silêncio é quem fala quando a gente se cala O que será que tá faltando, onde tá pegando agora? Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Quem sabe uma nova história e faça bem pro coração Que a gente tenha mesmo que buscar outra paixão lá fora Cansei de dar um tempo acreditando nesse amor Procuro outro carinho porque eu vou embora Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Quem sabe uma nova história e faça bem pro coração Que a gente tenha mesmo que buscar outra paixão lá fora Cansei de dar um tempo acreditando nesse amor Cansei de dar um tempo acreditando nesse amor Procuro outro carinho porque eu vou embora Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Já não sei dizer te amo Já não sei dizer te amo Nem você diz que me adora 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 Não sei dizer te amo Não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Não sei dizer te amo Não sei dizer te amo Nem você diz que me adora Nem você diz que me adora Não sei dizer te amo Não sei dizer te amo Nem você diz que me adora 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 Te quero assim Te quero assim Ero Notice que tentei Meu sorriso, você é meu paraíso Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Amanhecer, mudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Amanhecer, mudado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é meu paraíso Tire essa dúvida do olhar Olha em minha volta Sinto sua falta A paixão me mata Sei que te perdi O silêncio faz doer minha saudade Sei que agora é tarde Mas não desisti Dentro do meu peito Tá fazendo frio Tanta solidão já fez nascer um rio Dentro dos meus olhos que não param de chorar O meu corpo queima O meu corpo queima O meu corpo queima, pede seu carinho Quando vem a noite, sempre estou sozinho Preso na esperança de você pra me voltar Quantas vezes te esperei E não dormi Mesmo longe você sempre esteve aqui Na ilusão Na ilusão, na paixão Do mais louco desejo Do olhar, num lugar Na lembrança de um beijo Do amor, onde a dor Só deixou solidão E tristeza no meu coração Dentro do meu peito Tá fazendo frio Tanta solidão já fez nascer um rio Dentro dos meus olhos Dentro dos meus olhos que não param de chorar O meu corpo queima, pede seu carinho Quando vem a noite, sempre estou sozinho Preso na esperança de você pra me voltar Quantas vezes te esperei E não dormi Mesmo longe você sempre esteve aqui Na ilusão, na paixão Na ilusão, na paixão Do mais louco desejo Do olhar, num lugar Na lembrança de um beijo Do amor, onde a dor Só deixou solidão E tristeza no meu coração E tristeza no meu coração Na ilusão, na paixão Na ilusão, na paixão Do mais louco desejo Do olhar, num lugar Na lembrança de um beijo Do amor, onde a dor O amor, onde a dor Só deixou solidão E tristeza no meu coração O amor, onde a dor O amor, onde a dor O amor, onde a dor Suas palavras já não me convencem mais Por mais que eu tente Não dá pra voltar atrás Não dá pra acreditar Você mentiu demais Suas desculpas eu sei que não vão colar É só notar a tristeza no meu olhar Pra ver que com você Perdi a minha paz De repente você vem me dizer Que sem o meu amor pra viver Não dá Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou de nós dois Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Suas desculpas eu sei que não vão colar É só notar a tristeza no meu olhar Pra ver que com você Perdi a minha paz De repente você vem me dizer Que sem o meu amor pra viver Não dá Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou de nós dois Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou de nós dois Pois eu já sofri demais 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 Eu quero ter você por perto Perdi o medo de amar Você é o endereço certo Não dá pra negar Eu vou sair desse deserto E no seu rio mergulhar Te receber de peito aberto Pro amor entrar Seu beijo mata minha sede Seu corpo aumenta meu desejo Se você quer eu também quero Eu já não tenho medo Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia Não tem hora Nem lugar Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia Não tem hora Nem lugar Com você Perdi o medo De amar Na na Xa na 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 Yeah Na na Xa na 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 Eu vou sair desse deserto E no seu rio mergulhar Te receber de peito aberto Pro amor entrar Seu beijo mata minha sede Seu corpo aumenta meu desejo Se você quer eu também quero Eu já não tenho medo Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia Não tem hora Nem lugar Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Pra paixão Não tem dia Não tem hora Nem lugar Nem lugar Vem amor Quero ter você agora Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia Não tem hora Nem lugar Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Quero ter você agora Pra paixão Não tem dia 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 Pra ver se muda de endereço essa solidão Que está matando de desejo a vida do meu coração Tô me sentindo tão sozinho, sem o seu abraço Quero me encontrar, mas eu não me acho Tudo nessa casa faz lembrar você Eu quis sair da sua vida, eu perdi um tempo, mas vou confessar Nem por um momento o meu coração soube te esquecer A madrugada vai chegar, a solidão me machucar Eu já não posso mais viver nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar e a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você Pra ver se muda de endereço essa solidão Que está matando de desejo a vida do meu coração Tô me sentindo tão sozinho, sem o seu abraço Quero me encontrar, mas eu não me acho Tudo nessa casa faz lembrar você Eu quis sair da sua vida, eu perdi um tempo, mas vou confessar Nem por um momento o meu coração soube te esquecer A madrugada vai chegar, a solidão me machucar Eu já não posso mais viver nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar e a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você A madrugada vai chegar, a solidão me machucar Eu já não posso mais viver nesse silêncio sem você Se der vontade de gritar e a minha voz te alcançar Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você Minha saudade dia e noite vai dizer que eu amo você Nunca mais um amor Fez nascer a lua no meu coração Nunca mais A paixão Transformou a minha vida em solidão Nunca mais Fiquei só Descobri agora o seu carinho Nunca mais Viu só Clarear as sombras do caminho Vejo a minha vida nos seus olhos e descubro que agora eu sou feliz Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis Sinto o desejo me levando por caminhos que eu nunca imaginei Meu amor eu sinto é você que eu amei Vejo a minha vida nos seus olhos e descubro que agora eu sou feliz Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis Sinto o desejo me levando por caminhos que eu nunca imaginei Meu amor eu sinto é você que eu amei Eu não tinha ainda o amor que eu sou feliz Eu não tinha ainda o amor que eu sou feliz Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis Caminhos que eu nunca imaginei O meu amor eu sinto é você que eu amei Vejo a minha vida nos seus olhos E descubro que agora eu sou feliz Eu não tinha ainda o amor que eu sempre quis Sinto o desejo me levando por caminhos Que eu nunca imaginei O meu amor eu sinto é você que eu amei É você que eu amei Amei, amei É você que eu amei Amei, 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 amei Que eu te perdi Sei Faltou emoção E com razão Você foi embora daqui E agora o que eu vou fazer No meu coração te esquecer Não dá pra viver com você na cabeça A luz desse amor não se apaga E eu guardo no peito essa mágoa Só peço pra Deus que um dia eu te esqueça Quanto ainda tenho que chorar Pra você voltar pra mim Quantas nuvens vão cobrir meu sol Porque tem que ser assim Acho que aprendi uma lição Que serviu de experiência Eu te amei Te amei com a cabeça de um menino E paguei pela inocência E agora o que eu vou fazer Pro meu coração te esquecer Não dá pra viver com você na cabeça A luz desse amor não se apaga E eu guardo no peito essa mágoa Só peço pra Deus Só peço pra Deus que um dia eu te esqueça Quanto ainda tenho que chorar Pra você voltar pra mim Quantas nuvens Quantas nuvens vão cobrir meu sol Porque tem que ser assim Acho que aprendi uma lição Que serviu de experiência Eu te amei Te amei Te amei Te amei com a cabeça de um menino E paguei pela inocência Quanto ainda tenho que chorar Pra você voltar pra mim Quantas nuvens vão cobrir meu sol Porque tem que ser assim Acho que aprendi Acho que aprendi uma lição Que serviu de experiência Te amei Te amei Te amei com a cabeça de um menino E paguei pela inocência Te amei Te amei com a cabeça de um menino E paguei pela inocência E dança Absевич Em pena ExCEP Duas Vida Y Me Me Em Administração � Da manga rosa quero o rosto e o sumo Pelão maduro, sapo de joar De amor te caba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu de urussu Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi, oi Da manga rosa quero o rosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar De amor te caba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu de urussu Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Da manga rosa quero o rosto e o sumo Melão maduro, sapo de joar De amor te caba teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, meu de urussu Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vestemborana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Ai, ai, oi, oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Quando o amor acaba na metade do caminho Quando o corpo pede mais um pouco de carinho Quando não existe um motivo pra sorrir Pra que chorar, nada vai mudar Quando os lábios calam pela dor e a solidão Quando já não sabe por que bate o coração Quando não sentimos o perfume de uma flor Pra que sofrer se nada tem valor Quero viver, quero ter cabeça pra esquecer Sair por aí, ter alguém que me faça renascer Quero no meu céu ver o sol matar a escuridão Nesse inferno eu não fico Caga alguém no meu coração Ah, triste saudade Não quero chorar ao teu lado Lembrar é sofrer Prefiro entender Que tudo é passado Quero viver, quero ter cabeça pra esquecer Sair por aí, ter alguém que me faça renascer Quero no meu céu Quero no meu céu ver o sol matar a escuridão Nesse inferno Nesse inferno eu não fico Nesse inferno eu não fico Caga alguém no meu coração Ah, triste saudade Ah, triste saudade Não quero chorar ao teu lado Lembrar é sofrer Prefiro entender Que tudo é passado Oh, 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 oh Que tudo é passado Que tudo é passado Fui um barco a vela Na linha do horizonte do seu mar O vento que secou As tuas lágrimas A mão sempre disposta A te ajudar Fui a palavra certa Na hora exata Um amor sem peso e sem medida Talvez a melhor parte Da sua história Quem sabe um problema Quem sabe um problema Em sua vida Seu medo de amar Foi maior Do que esse amor Que você jura Nunca esquecer Mas só hoje Eu posso entender Sempre sobrou em mim o que Estava faltando em você O seu medo O seu medo de amar Na paixão Pois o fim Teu amor foi demais Que te afastou de mim Mas se quer esconder O que o tempo mostrou Também posso dizer Que eu não quero mais Esse amor Seu medo de amar Foi maior Do que esse amor Que você jura Nunca esquecer Mas só hoje Eu posso entender Sempre sobrou em mim o que Estava faltando em você O seu medo De amar Na paixão Não pôs um fim Meu amor Foi demais E te afastou de mim Mas se quer esconder O que o tempo mostrou Também posso dizer Que eu não quero mais Esse amor O seu medo O seu medo De amar Na paixão Pois o fim Teu amor Foi demais Que te afastou De mim Mas se quer esconder O que o tempo mostrou Também posso dizer Também posso dizer Que eu não quero mais Esse amor Esse amor Esse amor Por que você não fica mais um pouco? Esqueça Esqueça qualquer outro compromisso Depois de tudo que Nós enfrentamos Aposto vai valer O sacrifício Desculpe se eu volto Nesse assunto Mas é que ainda dói Muito aqui dentro Talvez uma palavra Entre tantas tão ingratas Possa clarear-me os pensamentos Eu sei que a tempestade já passou Mas não se esquece Um voo turbulento Se estamos apostando Em recomeço Esse é o preço Preciso muito mais Que um juramento Preciso Preciso desse amor Que é verdadeiro Nem me fale De individualidade Quem ama Gosta de ser dependente Divide um com o outro A liberdade Preciso desse amor Que é verdadeiro Que ultrapasse os limites Da razão Felicidade Quer cumplicidade Você e eu E um só coração Desculpe se eu volto Nesse assunto Mas é que ainda dói Muito aqui dentro Talvez uma palavra Entre tantas Tão ingratas Possa clarear Meus pensamentos Eu sei que a tempestade Já passou Mas não se esquece Um voo turbulento Se estamos apostando Em recomeço Esse é o preço Preciso muito mais Mais que um juramento Preciso Desse amor Que é verdadeiro Nem me fale De individualidade Quem ama Gosta de ser dependente Divide um com o outro A liberdade Preciso Preciso Desse amor Que é verdadeiro Que ultrapasse Os limites Da razão Felicidade Quer cumplicidade Você e eu E um só coração Preciso Preciso Desse amor Que é verdadeiro Nem me fale De individualidade Quem ama Gosta de ser dependente Divide um com o outro A liberdade Preciso 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 Desse amor Que é verdadeiro Que ultrapasse Os limites Da razão Felicidade Quer cumplicidade Você e eu E um só coração Você e eu E um só coração Quando eu te encontrei Coração Já sabia Que seria Que seria Você Eu já Pessentia Uma força Tão grande Atraindo A gente E foi Acontecendo Assim Tão de repente Nossos rostos Ideias Tudo combinava Um cuidava do outro E a gente Se amava Era tudo Encanto Uma doce Magia E um desejo De amar Se entregar Todo dia Sonhos e planos Sonhos e planos De amor eterno De amor eterno Com chuva, sol, verão, inverno Mas nosso amor Não resistiu Não resistiu Em tristeza Eu morreu de frio Daquele amor Ficou saudade Felicidade Pouco tempo durou Meu coração Meu coração Já não te esquece Quando anoitece Vem lembranças Desse amor Sonhos e planos De amor eterno Sonhos e planos Mas nosso amor não resistiu Entristeceu, morreu de frio Daquele amor ficou saudade Felicidade Pouco o tempo durou Meu coração já não te esquece Quando anoitece Vem lembranças desse amor Daquele amor ficou saudade Felicidade Pouco o tempo durou Meu coração já não te esquece Quando anoitece Vem lembranças desse amor Vem lembranças desse amor Lembranças desse amor Vem lembranças desse amor Vem lembranças desse amor